Olá! Hoje você vai aprender comigo como fazer a aplicação de coloração da forma correta. De uma forma que não fique nenhum buraquinho com o cabelo de outra cor. Ou quando for na cobertura de brancos, ou se for uma cobertura total de escurecimento de cabelo, de tonalização. Sempre a gente tem que levar em consideração todos os campos e partes que um cabelo possui para a cliente não mexer na frente do espelho e achar um cabelinho com uma cor indesejada. Mas antes de continuar, eu sou a Débora Zago e aqui nesse canal tem conteúdo toda semana. Então você, cabeleireiro que quer fazer cabelos lindos, ser um sucesso na sua região, me segue por aqui. E você que é cliente, quer aprender mais sobre o que o seu profissional da beleza tem feito no seu cabelo, Então também me segue, viu? Porque a partir de agora vai ter muito conteúdo legal para você cliente também que precisa saber mais informações sobre esse super universo da beleza. Vamos lá então? Aqui nesse cabelo eu fiz uma divisão já em quatro partes. Eu costumo dizer que quando a gente vai fazer um atendimento de uma cliente, uma das experiências que a gente gera nela é como a gente mantém ela na frente do espelho, gente. Tem muito profissional que não se preocupa e deixa a cliente totalmente descabelada. Pensa comigo, já não é tão agradável porque ela vai ter que ficar algumas horas ali com o cabelo de uma forma diferente. Se ela chegar e já de cara ficar descabelada, se sentindo feia, aí sim que a experiência não vai ser tão legal como deveria ser. Então aqui, nesse cabelo, eu vou fazer uma cobertura de brancos no cabelo da minha modelo e eu separei ele em quatro partes. Primeiro, porque ela tem bastante cabelo e eu preciso enxergar com limpeza, tá? Todas as partes aonde eu preciso aplicar o produto. Segundo, porque assim ele fica mais organizado e visivelmente mais bonito. Isso já gera aí algo melhor, uma experiência boa para ela e para as clientes que estão enxergando ela aqui no momento do atendimento. Já fiz a divisão em quatro partes, duas partes atrás, dois grampos na frente, dividindo o centro e nuca. E aqui, eu vou fazer a aplicação de um produto que pode ser gel, que pode ser um cremezinho baratinho, um condicionador, uma máscara, um levin, tá? A gente sempre tem que ter esse cuidado na testa da nossa cliente, ó. Eu vou proteger essa região, mesmo que às vezes vá tirar a maquiagem da nossa cliente, a gente precisa proteger essa região para que não fique manchada. Eu vejo muita cliente manchada na rua, muita cliente que às vezes fica ali, né, programa o dia para fazer alguma coisa e a mancha aparece bem na testa dela. Então, sabendo que a gente vai fazer uma coloração e que a coloração não sai com facilidade, a gente sempre cuida essa região aqui de orelhas e também de testa, certo? Protegi aqui essa região, se quiser colocar um gelzinho transparente, também pode colocar, tá? Que assim ele protege. Como que eu faço a aplicação nesse cabelo? Lembrando que se você quer saber qual é a mistura correta, as cores perfeitas para fazer uma cobertura de brancos, para fazer um cabelo com uma cor diferente, aqui no canal tem vídeo sobre todos esses conteúdos, tá? Aqui eu vou mostrar para você a aplicação correta para que o cabelo fique perfeito no dia a dia. Vamos lá, então? A aplicação, ela sempre começa pela parte da frente. Por que, Débora? Por que a região, quando a cliente tem cabelos brancos, aonde mais tem ali, né, resistência de cobertura? E aí eu vou dizer por quê? Por causa da quantidade de brancos, certo? Também tem outra coisa importante, é aonde a cliente vai ver primeiramente quando você finalizar o processo. Ela vai enxergar ali. Se o restante não ficar bom, que não deve ser esse o resultado, né? Mas a frente está perfeita. Mas se nem a frente fica boa, aí sim o bicho pega, tá? Aí a gente vai fazer aqui a aplicação na divisão dos quadrantes que eu fiz aqui, tá? Faça a aplicação em todo o torno do cabelo dela, sempre colocando uma quantidade em abundância de produto, certo? Não economize coloração. Tonalizante você consegue economizar, tratamento você consegue economizar, pó descolorante, a gente sempre pede pra você não exagerar na quantidade, mas a coloração tem que ser feita em abundância, ó. Vou fazer todo o entorno do cabelo dela nessa primeira rodada. Vou desenhar o que eu acabei de fazer no cabelo dela. Fiz um desenho com quatro partes, certo? Cheguei aqui no centro, vou fazer também a aplicação em toda essa região, que nesse cabelo eu tô usando um 6.0 e um 6.7 oxidante de 20 volumes. E aí a gente não tá usando uma neutralização de reflexo, porque a nossa modelo quer reflexo, tá? Então ela gosta dessa cor de calor, esse calor aparecendo aqui na parte da raiz, na parte do comprimento. Vou fazer a aplicação aqui, e agora eu começo fazendo a aplicação na região das orelhas também, ó. Eu saí da orelha e eu começo subindo pros dois lados. Mesma coisa eu faço do outro lado, pode posicionar o grampo de uma forma diferente. Ah, Dê, eu posso deixar solto? Pode, a ordem não altera o resultado final, mas altera a experiência do cliente, tá? E isso altera. Então é importante a gente prender e deixá-la mais bonita. Faço a aplicação aqui também. E agora a última região onde eu aplico o produto é no centro da parte de trás, aqui na última mecha, onde eu dividi na parte de trás. Sigo a linha de divisão. Normalmente na parte de trás, a cliente ela não tem muito cabelo branco, certo? Por quê, Dê? Porque a queda, ela acontece mais nessa região. Alguns profissionais da área da terapia capilar, eles afirmam que os cabelos frontais, eles são chamados de pelos e não de cabelos. Eles não fazem parte do couro cabeludo, e sim da face. Por conta disso, o tempo de vida do pelo é bem inferior ao tempo do cabelo. E aí, como a queda acontece com muita frequência, quando a quantidade de melanina do teu corpo começa a ser reduzida, a quantidade de pigmento de fio também se reduz. E aí, a parte onde cai mais, é onde nascem novos fios com muita rapidez, e são os fios que nascem com ausência de melanina. Então, por conta disso, o branco tem uma grande quantidade nessa frente, ó. Por quê? Porque é considerado pelo, e não cabelo. E realmente, isso a gente percebe muito. Na parte da nuca, não. Na parte da nuca, é um cabelo onde tem um tempo de vida muito maior. Até porque ele é menos exposto, né, no dia a dia, assim. A poluição, ao vento, à escova de cabelo, ao calor do secador, ao calor da chapinha. Então, a parte da nuca é onde ele tem mais tempo de vida, é onde mais ele demora pra cair, pra que nasça um fio sem melanina, sem pigmento, tá? Então, essa região aqui tem muito cabelo branco. Vou fazer bem a aplicação, corrigindo, beleza. Agora, eu vou começar a aplicação aqui pela parte da nuca em linhas horizontais. O que é uma linha horizontal, Débora? Linha horizontal é quando eu faço uma divisão assim, ó. Isso é uma horizontal, tá? Percebe que como eu aplico com abundância o produto, logo que eu divido o cabelo, ele já tem uma quantidade sobre a primeira linha de divisão. Ó, apliquei em cima, apliquei embaixo e faço a próxima divisão. Sabe que existem medidas diferentes pra cada propósito. Cobertura de brancos, a medida é um por um ou um por um e meio. Tem que sempre respeitar o que a embalagem do produto fala e a orientação daquele que fez o produto, né? Da indústria. Então, a gente tem que respeitar pra que o processo seja perfeito. Outra coisa é não exagerar na quantidade de oxidante. Se você colocar muito oxidante, o produto não tem força de cobertura, somente de abertura cuticular. Mas aí não fixa, porque tem pouca quantidade de amônia. E por conta disso, o cabelo fica com transparência. Próxima aplicação. E acompanha comigo aí pra ver o passo a passo. Bora! Próxima aplicação. Agora que eu apliquei de uma forma horizontal, a revisão, ela tem que acontecer na vertical, ó. Agora eu faço o oposto, porque se tem alguma região que não foi aplicada, na revisão ela vai ser tirada. Ela não vai aparecer, não vai ficar manchado. E nem com uma cor indesejada. Esse é o processo que eu faço em todo tipo de cabelo. Que eu vou cobrir branco, que eu vou fazer um cabelo com coloração. O que eu altero é a cor e também a presença ao longo do fio de produto. Se for uma transformação total, tem que ir até as pontas. Se for uma cobertura de brancos ou um retoque de raiz, apenas na raiz crescida. Se você gostou dessa dica, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, porque tem dicas assim todos os dias. Você não cansa de assistir o vídeo, muito pelo contrário. Você aprende muito com dicas rápidas do dia a dia de salão. E você cliente aí, marca o máximo de amigas que precisa ver esse vídeo pra poder me acompanhar também todos os dias aqui no YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo.